Esse garoto de apenas 9 anos surpreendeu a todos ao enfrentar o Gladiador. Confira. O Minimato de Teixeira mata a bola demais. Olha a trancada na cabeça do Gladiador. Meu Deus! Que que é isso? Vai a loucura aqui em Rondonófolos. O moleque mata demais. Sensacional. Mata no seu graxito, desviou lento. A bola vai deslizando na tavela ali e preparando. O menino é sensacional, como eu ouvia falando. Não tem nada a ver filmar criança jogando sinuca. Pode sim. Sinuca é esporte. Deve jogar sinuca criança, tá? Inclusive, os crianças devem jogar sinuquinha. O que não pode é criança jogar apostado. Menor de 18 anos não pode apostar. Tá bom? Mas jogar sinuquinha pode e deve. É um esporte maravilhoso. O moleque começou a matar virado no saci. Meu Deus do céu. Olha a colocação desse guri. Ele tem um futuro sensacional. Se matar esse 14 vai ser uma das trancadas mais absurdas que eu já vi. Um moleque da idade dele tem apenas 9 anos e matar a bola. Meu Deus do céu. O que é isso?